Olá, amiguinhos! Eita porra... Eita porra... Sejam muito felizes a mais um vídeo. Olha aqui, estamos de volta comigo. Eu te encontrei, o Macaco e o Patip. Iê, finalmente! O mapa funciona. É só apertar G, olha aqui. Você vê o mapa inteiro do negócio. Bonitinho. Eu tava em outro continente, maluco. Foi muito hard. Foi muito hard. É pra fazer um bagulho gigante aqui, Patop? Aqui assim? Então, a gente não precisa ser tão gigante não, mas... Nossa! Como é que fica bonito isso? Eu quero fazer isso. Cadê? Ah, é porque eu tive aulas de engenharia, né, ô Pedro? Não consegue. Já posso até inventar o gameplay. É... Eu vou... Dá uns passinhos pro lado aí, que eu preciso... Se não, eu não consigo colocar esse quadradinho aqui de oito. Pronto. Eu vou encher o cu de madeira aqui, queridos. Eu já fiz meu papel. Vamos lá, agora é craftar aqui o building plan. Cadê? Pessoal, depois que a gente descobriu o mapa, foi muito fácil da gente se encontrar, viu? Só fica dica. Eu não sei se eu cheguei... A gente chegou a ver em vídeo que a gente tinha descoberto o mapa? Não! Então tá, em alguns segundos a gente abriu o inventário e tinha lá mapa. Aí a gente falou, mano, vamos craftar esse mapa. A gente craftou o mapa e... Foi na hora que a gente já tava pensando em dormir e desistir da vida. É... E voltar a jogar Ark. É... E de repente tudo deu certo. Então tá bom, né? Então, o macaco, eu só acho que isso aqui tinha que ser de pedra já. É, eu não sei. Eu não sei. Não sei como é que funciona. Essa foundation devia ser de pedra. Não, não. Não dá, não dá, não dá. Não? Não. Só tem os de madeira aí. Depois a gente tem que fazer aquela... É... Com aquela marretinha. Foundation... 50 de wood. Entendeu? É só isso que diz mesmo. Tg, tg. Eu vou lá pegar mais madeira então. Ah, o building plan é só pra fazer... Foundation? Não, é pra fazer tudo. Segura o botão direito. Precisa expandir mais, Patife, isso aqui? Eu acho que não, mano. Por enquanto, pra sua primeira noite, a gente tá tranquilo. É, eu acho que isso aqui tá bom. Tá boa. Tá bom até demais. Eu tô plantando todas as sementes que eu tenho. E vamos ter sempre pra gente acordar e tipo tudo isso ter virado plantinhas pra gente comer. Olha aí, que bonito. É esse wall aqui, né? Isso. Deixa eu fazer a hammer. Ele tem lado? Tem lado certo e errado? Não. Não, ele vai direto. Ó, não esquece de fazer porta, hein? Ih, macaco. Macaco, fez errado aqui o negócio, macaco. Macaco, você tá fechando. Porque sobrou a fundação aqui. Nossa, eu fiz caquinho. Pô, macaco. Não, faz mais uma camada de paredes. Não é problema não, foda-se. É, pode ser uma porta de entrada bonita, um corredor espaçoso aí pra vender melhor. É bom fazer labirinto, não? É bom fazer labirinto. Ô, macaco, me empresta o seu macaco boladão, o seu machado boladão. Me empresta. Peraí, não fecha aqui não, hein? Tem que ter uma portinha, uma portinha show. Beleza, ó. Depois que vocês colocarem os negócios, aí tem que clicar com o martelinho, botão direito em cima e upgrade to stone. Ô Pedro, olha pro chão aqui. Peraí, cadê? Tá cravado no chão aqui. Ah, que bonitinho. Ah, que bonitinho. Então, só que a gente criou um bagulho tão grande que a gente vai precisar de muita pedra pra fazer isso aí. Mas como a gente tá em três, eu acho que é rapidão, mano. Ah, não, não. Esse daí... É porque não tem pedra sem pedra. Como poderíamos fazer de outra forma na melhor série de Rust do Brasil? Mas já dá pra fazer upgrade direto pra pedra? Já, direto pra pedra, já. Você ainda tem picareta? A picareta boladora? Porque a picareta boladora nas pedras que pegava pedra pra cacete. Ah, o machaco tá pegando, tá beleza. 75 de pedra a cada picaretada. Bom, madeira a gente já concluiu, né? Então, precisa só construir agora a porta. Deixa eu ver aqui. Não, precisa continuar fazendo as paradas de madeira, né? Já fazendo pra... É, então. Precisa fazer, ó. Vou fazer então um doorway aqui. Como seja aí o negócio. Beleza. Molecada, deixa eu contar uma coisa pra vocês. No vídeo anterior, que eu espero que não tenha bugado, tá? Porque quebrou... Porque crashou o meu action. Eu consegui dormir. Jogando o bagulho. Conversando com os meus amigos. Eu não sei como. Se não bugou, eu vou assistir. E vocês também, óbvio. Mas eu quero descobrir como é que eu consegui dormir. Ah, não bola, cara. Quem nunca? Tutorial de dormir aí. Mano... Mas foi muito rápido, Pedro. Tipo, eu não parei de falar com vocês por 5 minutos, tá ligado? Foi uma pescadinha. E eu tava indo no jogo. Quem nunca deu uma pescadinha? Foi cabulosa. Foi cabulosa. Não, acho mais pedra. Nossa, esse machado aqui é bolado mesmo, hein? Pessoal, o wipe foi dia 6 do 1. O próximo será dia 19 do 1. Só pra avisar vocês aí. Só pra avisar vocês aí. Só pra avisar vocês aí. Tô tentando morrer. Ó, no alto da montanha aqui tem pedra pra caralho, tá? Só pra avisar. Eu tô procurando por aqui embaixo. Não tem... Não tem... Lufos. Lufos. No alto da montanha tem pra caralho. Ah, pera aí que eu cheguei numa pedrinha... Uma pedrinha... Uma pedrinha incrível aqui. Era um subjeto de show aqui. Ó. Cheguei numa pedrinha incrível. Agora tem lufos. Vamos pegar meu build em plane de novo? Já comecei a dropar alguma coisa aqui. Nem sei o que é. Lufos. Ih, ih, ih. Tô dropando, tô dropando, tô dropando, mano. Pô, a gente vai reparar esses itens. Me caguei. Ó aqui a capação que eu sou. Tava dropando os bagulhos aqui. Porque eu já tava com o inventário cheio. A capação. Pronto. Até agora, vamos ver lá. Que lugar. Ah, não. Bom, queridos, temos portas. 1.424. O peito do pedra... Pedra é preto. Vamos ver se eu acho mais alguma daqui. Ah, eu tô sem. Caralho. Vou fazer essa porra, meu. Achei mais uma. Show. Colocar aqui com o... Colocar aqui com o... 4-way... Eu tô indo pegar mais madeira aí. Pra fazer a... A tranca da porta. É, então. O legal é ter várias... Várias trancas. Pra não ser muito fácil de entrar. É, então. Vai ter duas portas a princípio aí, né? Aham. É porque eu já fiz uma terceira aqui. Beleza. Mas lembra de fortificar... Fortificar com... Uma pedra. Com pedra. Não, com pedra. Com pedra ao redor. É mais importante a gente fortificar com pedra ao redor. Do que a gente... Tô... Tô chegando aqui com mais pedra, cara. Sim. Eu tô só fazendo aqui o... O... Aqui dentro mesmo. Ai, mano. Precisa fazer telhado, hein? Upgrade to wood. Upgrade to store. Eu não tenho store suficiente pra fazer isso. Eu... Eu já fiz um telhado... Fez? Na verdade. Isso. Então assim, a gente tem que fazer upgrade do... Tomar cuidado também que a gente tem que fazer o upgrade... De tudo que for ficar exposto. Porque, por exemplo... Os caras podem colocar uma bomba no... No telhado e aí acabou, tá ligado? Mas fizeram... Vocês fizeram uma porta já? Aham. Tem três portas. Pera, será que eu tô na nossa casa? Ou eu tô gastando? Calma aí. Tá. Quando você vê o macaco tá reforçando a casa do outro cara. É. Caraca. Bati na porta. Não, é sério? Vocês estão na casa? Eu tô aqui. Então tá na casa de outra pessoa. Tá na casa errada, macaco. Caralho, mano. Olha o sono. Como que o bagulhinho é do mapa? G. Ah, G. G. Ué, não tá... Ah, porque eu tecapei. Porque eu tecapei. Aí normalmente não funciona. Nossa, cara. Achei uma outra casinha quadradinha aqui. Eu falei, ué, mano. Os caras já uparam tudo isso da casa. Caralho, tá cabuloso mesmo. Os caras tão inspirados mesmo no jogo. Ah, tá bem. Os caras são realmente engenheiros aí do Game of Thrones. Caralho. Eu falo, deixo. Deixo. Lapse. Floor. Uf. Frame. Hum... Hum... Caralho, pedindo que a gente fez até um andaresso ali na casa aí. Caralho. Ah, tem que ter o segundo andar, né? Senão... É, mais coisa pra gente fortificar. Ah, mas... Ok, eu cheguei no lago de novo. Ah, puta que pariu, mano. Preciso de muito... Bom, deixa fazer as locks aqui. Três locks aqui. Mano, eu tô muito perdido nesse jogo, velho. Muito, muito. Assim, muito perdido mesmo. Muito. Caralho, mano. A gente vai ficar até amanhã com isso aqui, sério. 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 Pô, alguém me dá uma referência de como eu chego aí. Eu tô completamente perdido. Onde você tá no mapa, macaco? Tipo, 176% perdido. Onde você tá no mapa? Com o G. Acho que eu achei, peraí. Não, eu acho que eu achei a mesma casinha que eu tinha achado antes. Cara, eu tô na parte de cima do lago. Então, a gente não tá na parte de cima, a gente tá na parte da esquerda do lago. Ahn... Tá, é... Peraí. Eu estou na parte da esquerda do lago, exatamente. Tá. No oeste. Certo? Do oeste, exatamente. Do oeste. Isso. E aí você... O seu mapa tá no zoom out total? Tá. Então, o... Nós estamos aí exatamente um dedo ao oeste do lago. E meio dedo pra baixo do chifrinho menor do lago. Ahn... Então eu já sei. Calma aí que eu já sei. Gostou? Gostou da minha... Pô, grande chifrinho... Indicação perfeita aí. Grande chifrinho aí do... 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 Cascais. Chifrinho do Cascais aí, melhor chifrinho. Tá, pra baixo do chifrinho, certo? Isso. Gente, alguém tem fogueira fácil aí pra fazer? Faz uma fogueira dentro da casa que eu vou colocar as carnes pra cozinhar lá, mano. Tá. Caralho, esses tantos do jogo são foda mesmo. Parece um arroz. Achei essa porra dessa casa, filha da... Droga, eu caí. Aí eu vou ver uns outros caras construindo, tá ligado? Aí pronto, eu me mato. Aí eu toco a picareta de longe já. Como que faz aí aqui pra transformar o negocinho em pedra? Pega a marretinha. A marretinha que você constrói lá como madeira. Ô Pedrinho, faz uma fogueira lá. Tá, peraí. Dá pra craftar ela aí, macaco, rapidão. Tá escuríssimo, garoto. Escuríssimo. E eu não tenho, eu não posso. Eu não tenho madeira o suficiente. Acabou na madeira. Porra, Pedrinho. Eu tenho madeira aqui. Deixa eu dropar pra você. Pega aí. Me diga, o que você não faz? Eu não tenho espaço no inventário. Ah, cadê a madeira? Tá no chão aí, eu dropei. Peguei. Ah, vamos lá. Crafting. Eu queria colocar umas traps, mas será que vocês caem nas traps se eu colocar? Sim. Qualquer um cai na trap. A trap é universal. Eu vou ser o primeiro, certeza. Eu acho que o jeito que você tá, macaco. Eu não vou colocar não, mano. Mano, com o Sonic eu tô você primeiro, certeza absoluta. Tá, tem a marretinha e aí eu faço o que? A fogueira, Pedrinho. Aí você chega na parede com a marretinha, segura o botão direito, seleciona o upgrade to stone e coloca. Ah, moleque. Moleque, playboy. Tá, peraí, upgrade. Tem que fortificar as de fora. O mais importante agora é as de fora, mano. Tá, mas tem que ser por fora ou não? Não, não. Pode ser por dentro. Mas as externas, sabe? As que ficam pro lado de fora. Aqui, Patife. Tá, mas só por via das dúvidas. Nossa, ô Pedro, você construiu umas portas aqui de burrão, hein, mano? Se a de dentro tá aberta... A porta não fui eu que fiz, a porta foi o Patife. Patife, burrão, burrão. Foi o burrão, foi o burrão. Você não sabe a porta de dentro. A porta que fez não vai ter preso. É, pra deixar mais difícil. É tudo que... Ah, agora foi tudo... É tudo... Tudo planejado, mano. Lógico, filha. Fica porra, tá achando que é. Tô burro demais, mano. Nem imagino. Caralho, mano. Preciso de ferramentas. 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 Metal Pipe. Aqui, ó. Metal Blade. Não tenho, filho da puta. Não tenho. Preciso de madeiras. Entra as madeiras. Ih, já acabou a pedra, mano. É, a pedra vai rápido. Porra, jogo. Que pedra que você levou três anos pra pegar? Acabou. Três anos mesmo pra pegar. Puta, que pariu. Eu vou ter que ir pegar a pedra. Puta, o Pedro tá se empolgando, mano. O Pedro tá se empolgando, mano. Não, tem que ter uma torrezinha. Vem pra gente poder observar. Não, Pedro. São cinco da manhã, Pedro. Que torre, filho da puta. Não, a gente precisa terminar isso aqui hoje. Só pra atadoria pra ficar... É mais pontos de brecha. Pedro, eu não vou entrar as torres de Dubai, tá ligado? Ah, mas eu vou contar aqui. Você tinha alguma esperança aqui? Nós não vamos ter trechado. Ah, eu tinha com a pedra. Os caras também adorassem falar assim. Ah, foda-se. É uma base merda. Agora não. Agora eles vão olhar uma puta de uma pirâmide egípcia. Eles vão falar, opa. Os caras sabem o que estão fazendo esses filhos da puta. Um templo maia, tá ligado? Porra, Pedro. Foi mal. Eu acabei. Parei, parei já. Só mais aquela. Só mais aquela e acabou. Caralho, mano. Esse cara não chegando aqui. Ele gastou... Maia, mano. Ele gastou muito tempo e recurso construindo uma torre que não serve uma porra nenhuma. Mano, não adianta. O Pedro é muito Minecraft, velho. Você deixa a construção na mão dele. Olha isso, mano. Olha isso, tem uma abertura aqui em cima. Olha que vacilo, velho. Puta que pariu, mano. Não, tá bom. Eu já sei como vou fazer. Pera aí. Eu preciso colocar um pouco mais de madeira. Eu já sei como vou consertar aí. Puta que pariu, mano. Patife, deixa eu te falar uma parada. Eu tô aqui em cima da montanha quebrando pedra, tá ligado? E até o presente momento, tipo, é uma pequena construção mais da hora que eu já vi. Porque ela é bonitinha, mas ela é fraca, tá ligado? Ela é fraquíssima, ela tem a resistência de uma criança. Ela vai chamar a atenção dos caras a quilômetros de distância e ela vai cair com cuspe. É, melhor, melhor coisa. Aí os caras vão vir roubar a gente e a gente vai ter duas picaretas, uma achada. Velho, na moral, depois vocês olham no meu vídeo, cara, pra ver a distância que eu tô vendo essa porra. Tô muito longe, velho. E ainda por cima, assim, agora que eu consegui reparar, vocês fizeram num campo abertíssimo, tá ligado? Mano, é tipo um alvo no meio do planeta, tá ligado? Tipo, me atinja. Os caras vão treinar granada na gente, mano. Se um meteoro cair nesse servidor, ele vai cair ali, nessa casa. Mas então, é imã de airdrop, ô macaco. É, com certeza. É isso que acontece no The Joker Jogo Survival, dá tudo certo pra gente. Mano, eu tô tão longe da casa, ô Pedro, que eu tô vendo ela, tipo, na neblina já, sumindo na neblina. Mas tá vendo? E ela ainda tá tipo, mano, vem cá, me ataca, por favor. Entendi. Faz sentido, mano. Ah, eu tô com medo, eu tô morrendo de fome. Alguma comida aí? Tem, lá na larela, eu deixei carne de porco. Ih, eu só tenho que ficar olhando pra te ver, ela queima. Ah, você tá brincando, é sério? Queima. Duas aqui com os teletes queimaram. Ah, que da hora, eu tô meia hora batendo numa pedra, que não solta nada. Incrível, Marco. Caralho, Marco, você tá fantástico, mano. Os comentários do meu vídeo, cara, vão tá como? Falando o que da minha mãe? Ô, vocês tem madeira aí, velho? Eu não vou fazer pedra não, vai tomar no cu. Alguém constrói um machado pra mim aí? É, olha, eu tô a 16km aqui. Tem que chegar. Pô, macaco. Ou, então, dá pra riscar no mapa pra não se perder mais, queridos. Chega na base, segura o G. Mas como é que risca? Sabe, Vedrinho, riscar? Eu não entendi só como risca. Ah, deixa eu ver aqui. Aí primeiro você fica com o botão direito, aí depois você escolhe a cor. Ai, não vai, mano. Ele dizia que tem como desenhar no mapa, mas eu não lembro direito como. Deixa eu ver. Ah, deixa eu apertar Tab e apertar. Ahn... Você pode fazer anotação by right-clicking and drawing. É, não é muito... É, teoricamente, right-clicking and drawing. Podemos dizer que não é muito claro aí a função. Ai, ó, consegui. Puta, aquele é muito clarinho, Pedrinho. É muito? Como é que... Mas é só isso mesmo? Eita porra, e agora? Como é que eu limpo? Não sei, eu risquei muito. Aqui ficou uma bosta. Ah, agora eu vi. Agora eu vi. Nossa, eu fiz um mega círculo gigante. Eu também. Ficou uma merda. Que bosta. Caguei no pau aqui, mano. Eu também, mas tudo bem. Não, mas aí eu fiz um mega círculo branco e no meio eu fiz uma pontinha vermelha aqui. Agora eu não me perco nunca mais. Agora eu fiz uma bola gigante do tamanho do lago do lado do lago. Eu também. Eu também. Eu também. Eu só estar nessa área vermelha aí. Mas como o macaco falou, essa base é tão grande que dá pra ver a 1 milhão de quilômetros de distância. Tem cá ou não? Olha, mano. Dá. Eu garanto que dá. Alguém fez o meu martelinho aí de pedra? Eu vou fazer agora. Ah, é de pedra ou aquele martelinho de madeira lá? Ah, o martelinho é de madeira, tanto faz. Eu só não quero ficar batendo com pedra nessa porra de novo. Não aguento mais. Aqui. Ih, não dá pra tacar ele, não? Não, mas não o de madeira. Ele não dá pra... Ah, não? O que é que quer? Não, o de pedrinha lá. Pra pegar recurso. Ah, então peraí que eu vou fazer agora, querido. O Stone Hatchet? O Stone Hatchet. Ah, moleque. Peraí, então o que eu vou fazer é pra já. Aí, aí. Mas ficou muito maneiro. Não ficou pouco, não. Ficou. Cê é louco. Olha ali. Porra, ficou legal mesmo. Ah, tu tá vendo ali, ó. Ficou muito maneiro. Ficou muito maneiro. Ficou muito maneiro. É me assinatura. Maluco, Pedrinho. Os caras vão chegar aqui amanhã, velho. Vão acordar, tomar o café com as ramele no olho ainda. Vão lá e falar... Ih, olha lá. Player de Minecraft. Olha a casinha ali, ó. Vamos lá estufar ele. Vamos comer o cu desses caras aí. Ai, caramba. Pô, ficou bonitinho a casinha. Olha lá, olha lá. Ah, moleque. Gostei. Vou ser muito estuprado nesse servidor aí, mano. Cadê você, Patife? Eu tô aqui na porta torta. Na porta torta. Você tá dentro, macaco? Muito demais. Onde você tá? Gente, tem carne queimada e tem carne boa. Peguei. Quem quiser carne, minha vida. Tô lá dentro. E aí, boa, macaco. Você vai arremessar, macaco? Nossa. Você cravou o bagulho. Ai. Me queimi. Olha lá. Daqui de cima a gente tem uma visão muito boa. É carne, macaco? Joguei, joguei aí, ó. Cadê? Só tem madeira aí. Na esquerda, na esquerda. Porque tá aqui, mano. Coked pork. Um viadinho aqui, ó. Dando pala. Não sou eu não. Eu juro. Um viadinho aqui, dando pala. Matei, matei. Caramba, que medo. Ele ia dar esse giro, mano. Nossa, o Patife desceu bala. Eu pensei que ele ia, tipo, dar umas machadadas. Tem balada não, mané. Só precisando de comida, caralho. Ei, ei. Tá certo. Tô honesto. Vamos ver aqui. Pronto. Caralho, mano. Eu tenho uma reunião amanhã maior cedo, velho. Vou dormir a reunião inteira. Porque a gente tá aqui até as 5 e meia da manhã. Construindo essa base que vai morrer em 10 minutos. Não, é por isso que eu já dei umas dormidas gravando o vídeo. Olha o Pedro. Ele fez uns bagulhinhos aqui. Uns escadinhas. Olha lá. Chega aí em cima. Olha aí em cima. Meu Deus. Eu tô no alto da montanha e eu tô vendo essa base. E ela é, tipo, a coisa que mais chama atenção em... Patife, Patife. Você tá no alto da montanha? Não. Você não tá. Você tá encostado. Eu subi, querido. Ali no topo daquela pedra ali, velho. No cume. No topo. Eu subi no cume desse troço. Sobe lá e aí você vai entender o que eu tava falando. Agora. A casa, ela fala assim. Por favor, gente, vem aqui, me arromba e estupra quem construiu esse troço. Entendi. Deixa eu ver. Eu tô indo bem em cima aqui, ó. Bem no lugar cheio de pedra. Você vai ficar impressionado, mano. Opa, essa pedra aqui não. Nossa, olha ela lá no meio, mano. Caraca. É tipo, tem ela e nada. É um grande alvo verde, tá ligado? Ao redor dela. Olha aquilo, olha aquilo, mano. Que lugar terrível. Caralho. Quem que escolheu o lugar? Caralho. Caralho. Mano, essa vai ser a melhor, pior série de Rust da história. Calma, é a nossa primeira tentativa, gente. A gente tá muito perto do wipe aqui. Calma, né? É, o wipe daqui a três dias também, né? Tipo... Não, vai dar... Fica calma. A gente tá aprendendo, né? A gente tá aprendendo, entendeu? Quando fizer o wipe a gente vai voltar como? Bolado nisso aqui, filho. A gente vai voltar com um álbum no tempo da cabeça. A gente vai voltar morto, né? Vamos... Primeiro estilo, a gente vai voltar morto, né? Cara, olha isso, mano. Eu tô muito longe, velho. E dá pra ver... Pô, a gente vai fazer uns sacos de dormir aqui do lado. Senão a gente vai conseguir renascer nessa base. Sabe o que eu descobri? Que eu acho que esse machadinho não é pra bater em pedra, porque ele quebrou na primeira pedra. Ô, macaco, aqui, ó. Terminei de quebrar essa porra aqui. Aê, agora sim, macaco. Você tem madeira, macaco? 103, ó. Deixa eu ver. Tenho 450 de madeira. Pô, então me dá uma madeirinha aí, pode me dar... Ah, vou... Ih, ó. Droppou o Metal War aqui, que lotou meu inventário. Pega aí, Patif. Pega aí. Fazer umas caixas lá dentro, né? Fazer umas paradinhas lá dentro. Olha, Patif. Descendo mongol. E eu com essa cara de marginal ainda. Um bagulho correndo, velho. Ele desceu a montanha inteira tentando pegar a parada. E o troço rolando. Se tiver que agora eu tô sem madeira. O Pedro gastou toda a madeira nessa casa. Tem madeira pra cacete. Tem muito diabo de monta. Você é simplesmente... Eu não tenho como pegar a madeira, filho. Esse que é o problema. Caralho, velho. Isso foi muito bom, mano. Meu Deus do céu. Que madrugada divertida. Bom, pessoal. Os meninos vão continuar no vídeo deles aí. Vocês seriam e ver onde essa coisa vai parar. Vocês podem ir lá. Eu vou parar porque eu vou dormir. Senão amanhã fodeu. Não, não. Já tá na hora. Já tá na hora. Vai todo mundo. Eu também vou nessa, Patif. Falta um lado, gente. Falta um lado da casa ainda, gente. Não vai dar merda. Vocês vão deixar aí sem fechar o lado da casa, gente. Não é possível. Vocês não têm... Olha o Pedro correr. O balançou no pin. Olha você, Patif. Eu quero te dar madeira aqui, mano. Olha lá. Não, não. Esse lado não. Esse lado é o de menos. O outro lado é o mais importante. Deixa eu dropar a madeira aqui pra você, ó. Puta que pariu. Eu não consigo carregar mais nada. Tem carne aqui, quem quiser. Ó, eu fiz com madeira mesmo e ferre-se. Puta que pariu. Mas deu uma merda nisso aqui, né? Ó, tem o piquex. Tinha que fazer os dois. Com madeira deu pra fazer quase tudo. Deu? Puta, mas ficou uma bosta, hein, Pedro. Mas é isso aí. Você quer dormir? Queria encerrar o vídeo pra dormir? Não, não. Então calma, calma. Eu tô construindo aqui os negocinhos. Tô bem pouquinho aqui. Falta pouquinho. Vamos aí, vai. Não vamos desistir não, porra. Vamos aí, caralho. É só pedra. Eu nunca rendesse jamais. Vai adiantar alguma coisa isso? Honestamente não. Mas vamos aí, vai. Vamos desistir. É, o principal problema é isso. Não adianta adiantar. Ai, caralho. E essas pedras tão ficando difíceis de achar. Não, em cima da montanha tem arrodo, mano. Esquema é escalar a montanhinha. Amar as pedrinhas. Eita. Que porra de tambor que é esse aí, mano? Tocando. Ih, é uma trombeta do ataque, filho. Fudeu. É o airdrop, não é? É o airdrop. É o airdrop. Vamos ver. Eu, por enquanto, acho que ele é só alvo de tiro. Alvo de bomba, alvo de pirocada. Olha lá, não droppou a airdropzinha, mano. Não foi dessa vez, hein? Mas eu não tô vendo nenhuma. Não droppou em lugar nenhum essa porcaria. Só passou. Vocês viram? Caindo a caixinha, hein? A nossa fase fortificada parece uma igreja de cidade e o interior, velho. Parece uma igrejinha de praça na frente da padaria, tá ligado? Olha o airdrop caindo lá, ó. Não tá longe da gente não, hein, mano. Vamos lá pegar? Vamos lá. Eu vou... Ah, tá longe, hein, mano. Acho que tá longe. Tá longe, Pedro. Eu acho que tá longe. Tá bom. E outra, falta pouquíssimo aí pra essas duas paredes restantes, cara. Só que eu não tô achando preda. Então tá bom. Préda, preda. Tô catando pedra aqui. Deixa eu ver como eu tô de pedra. Ué, cadê as pedras? Tô com 600 pedras. Faltam quantas aí, querido? Eu tô com 226. Quanto que é cada madeira, cada parede? 300. Cada parede 300. Nossa senhora. Então eu não tenho nenhuma. Eu tenho duas pedras aqui. Mas acho que faltam duas paredes, não faltam? Duas paredes só? Se forem duas paredes eu tenho como fechar já lá. Mas eu vou... Eu vou pegar as dúvidas e pegar mais uma aqui. Com certeza. Porra, mano. Eu fui bater... Porra, eu não sou bobo, velho. Bater minha pedra com machado é um idiotice sem tamanho, velho. Quebrou o machado? Não. Quebrou muito rápido. Mas agora eu fiz uma picareta e a picareta é muito boa, mano. A picareta é de pedra mesmo, ela é mó boa. É, ela é mó boa, mano. Pega de 20 em 20 pedras. Mano, você deu uma ruchadinha. Construiu a... Ih, tá caindo pedra já. Lutou. Caralho, essa merda aqui. Pega pedra, pelo amor de Deus. Eu acho que agora já fecha o partido. Temer já fecha. Eu consigo fazer três? Você deve fazer mais uma, já era. Olha, mano. A gente pelo menos conseguiu fazer a nossa primeira base de pedra. Eu tô orgulhoso da gente, viu? Mano. E uma base aqui que tá muito perto de nós, mano. Foi de uma vez só, rapidinho. Meia hora, hein? Meia hora. Se a gente, na próxima vez que a gente for jogar depois do AIP, a gente se juntar e encontrar um lugar bacana e fizer essa base, GG, mano. Agora que a gente manja de como fazer o mapa, que é fácil... E aí, a gente não vai estar só em três, né, mano? É verdade, né? É, tem isso também. A gente junta a galera rapidinho, a gente cata recurso, faz uma base. É porque depois do AIP é loucura. Todo mundo tem que fazer isso junto, é a mesma coisa. Tá bom? Opa! E aí, velho? Olha só, a gente não terminou a nossa base. A nossa igreja. Faltou a porta, mano. Caralho. Dá pra fazer uma porta melhor, não? Ué. Cadê? Porta melhor. Puta, a gente não consegue fazer uma porta melhor, não. Tomamos no cu. Os caras vão entrar pela porta, pessoal. Não adiantou nada. Por quê? Por quê? Porque se você não faz uma porta descente, os caras explodem a porta e é isso aí, mano. Ah, então o que você tem que fazer aí é uma... Um negócio de metal. Tchau. Bom, meus queridos, com essa vista sensacional, maravilhosa, encerra esse vídeo por aqui porque eu sei que a gente vai ser estuprado. Eu também. Chega de tentar, né? Vamos ser realistas, a gente vai ser estuprado. Não, vamos colocar umas trap, foda-se. Vem aqui pra dentro da casa, a gente vai trancar essa porra e colocar trap ao redor dela inteira. Isso. Pelo menos os caras vão morrer. Vão estuprar a gente com o pai solado. Vamos, vamos ver. No momento que vem assistindo, dá aqui nos vídeos aí, mano. Vai no canal de todo mundo e dá uma força aí porque a gente vai prender essa porra. Vai ficar pica pra caralho, moleque. É isso aí. Beijo. Tchau.